Somos filhos de um rei e o seu reino é meu também Eu sou o príncipe, princesa do meu Deus Oi galerinha, tudo bem com vocês? E aí pessoal, estamos aqui para mais uma noite Como vão vocês, princesas e princesas? Quinta noite que nós estamos juntos Nos encontrando e fazendo coisas muito especiais Que bom, essa semana de mordomia cristã das crianças está sendo demais E eu quero saber, para quem vocês entregaram uma carta de amor ontem ou hoje? Nossa, eu recebi a minha Olha, estava muito boa, muito especial, viu? Ai, a minha tocou meu coração e eu preparei também uma muito especial Que legal E olha, eu estou ansioso, mas muito ansioso para a história de hoje Qual será o tema de hoje? Estão preparados? Vamos lá Só vou falar para o material de hoje a única coisa que você precisa Papel e muitos lápis De pintar, canetas, lápis de escrever, só isso Hoje a atividade vai ser maravilhosa E os materiais são super simples de serem encontrados Já tem o papel aí na mão? Não tem? Pause o vídeo para lá buscar o seu papel Pronto? Beleza? Tá bom Então, Rainha Ingrid, qual a história de hoje? Eita, contas Tem uma história, na verdade, que é contada sobre um missionário Missionário? O que é um missionário? Missionário é uma pessoa que tem uma Missão! Uma missão muito importante E na verdade, esse missionário tinha um amigo Que todos os anos colaborava financeiramente Dava grandes ofertas Para que as missões pudessem acontecer Porque o que você acha? Tantas missões são feitas no mundo, né? De construir escolas De ajudar pessoas carentes Construir hospitais Construir igrejas Missões médicas, né? Salvar vidas Levar assistência médica para as pessoas Lugares distantes Em que não há hospitais Em que vão barcos levar essas coisas Tudo isso, para ser mantido Precisa de dinheiro É verdade Custa muito Exatamente E existem, por exemplo, pastores Ou outras pessoas que vão pregar Em lugares super distantes E que também precisam de dinheiro Para sobreviver E de custeio da viagem mesmo E aí, conta-se que esse missionário Tinha um amigo de muitas posses Que todo ano ofertava bastante E aí, naquele ano Esse missionário tinha ido até lá Conversando com um amigo E o amigo tinha feito um cheque Hoje a gente não usa fase cheque Mas naquela época só E ele fez um cheque com um valor A ser doado para o missionário Sim E o missionário, muito contente Porque aquele valor ia ajudar muita gente Estava dando já tchau Para o amigo dele Quando, de repente, o amigo dele Recebeu uma notícia muito triste Sabe qual é a notícia? Que notícia triste ele recebeu Nesse momento ele recebeu Assim, um funcionário Um dos muitos funcionários Que ele tinha Chegou para ele e falou assim Olha, um navio seu Acabou de afundar Nossa E pensa o preju Um navio A tripulação Tudo que tinha dentro do navio Um navio Quanto dinheiro ele não perdeu Exatamente Quantas coisas Quantas riquezas ele não perdeu Com um navio afundando Exatamente E aí, o que ele falou? Falou, olha, missionário Me devolve o cheque, por favor Eu vou ter que refazer esse cheque E o missionário super entendeu Falou, poxa, ele perdeu muito dinheiro Acho que ele vai diminuir a quantia Eu também entenderia isso Não é? E aí ele foi lá Rasgou o cheque E fez outro cheque Com um novo valor Quando o missionário Estava indo embora Eles se despediram O missionário estava descendo as escadas Abriu o cheque Você não sabe o que aconteceu Ah, eu já imagino Deve ter sido um valor Bem pequenininho Que colocou lá Que nada, rei Não foi? O valor era bem maior Aí o missionário não entendeu nada Voltou para o amigo dele E falou Eu entendi Eu acho que deve ter alguma coisa errada Ah, ele escreveu errado Deve ter colocado um zero a mais Exatamente Mas aqui tem um valor a mais Não é inferior àquele que você tinha feito É um cheque num valor muito superior É isso mesmo E aí aquele amigo falou Sim, é isso mesmo Sabe por quê? Porque esse navio que afundou Só me provou Primeiro Que nada do que eu tenho Pertence a A mim E outra coisa De que adianta Acumular tesouros aqui na Terra? O maior tesouro Está no céu Então essas coisas que acontecem Me fazem entender Que eu não devo Acumular as minhas riquezas aqui Que eu devo abrir meu coração Para ajudar ainda mais o Brasil Nossa, mas que história tão bonita É verdade Eu estava vendo aqui Eu tenho esse carrinho Que eu guardo comigo desde criança Mas ó Está até cheio de pó Ele está bem conservado Mas eu nem brinco mais de carrinho Mas o que eu tenho ele? Poderia dar para outra pessoa Fazer uma criança feliz E você? Também é acumulador? Também tem coisas aí Que você nem usa mais? Que você talvez Não faz mais nada Aquela roupa que não serve Você cresceu muito rápido E às vezes tem uma camiseta Uma calça Que está bonita Mas guardada no armário Para que ela está lá? Só para ocupar espaço Sabe, a gente não deve acumular riquezas Nessa terra Nós temos que acumular riquezas no céu Para isso Nós temos que doar as nossas coisas E até o que o nosso versinho de hoje fala Ai, conta o que diz o nosso versinho Olha aqui Pegou a sua Bíblia, hein? Eu estou com a minha aqui E já deixei até preparada no versinho Lá em Mateus 6, 3 Mateus 6, 3 Diz assim Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E o restante Não será acrescentado Porque na verdade Tudo que nós fazemos Mesmo que nós doemos Todas as coisas que nós temos Nós separemos as nossas ofertas Ajudemos as pessoas Nós não podemos fazer isso Pensando em receber algo em troca É verdade Não é isso Não Nós temos que pensar Que nós estamos ajudando O nosso próximo Estamos abrindo mão Das nossas coisas aqui Para ajudar as pessoas Que estão ao nosso redor E isso só faz crescer O nosso instinto de servidão Para servir também a Jesus Para servir a Jesus E sermos mordomos De tudo aquilo que Ele nos dá Porque na verdade O que Deus nos promete Não são grandes riquezas Mas que Ele vai suprir Todas as nossas necessidades Muito bom Pense sobre isso E agora Atividade do dia Você vai desenhar Nessa folha de papel Quais são as suas riquezas Aqui nesta terra Eu sei qual é a minha riqueza Não são esses tesouros Ou essa coroa A minha riqueza É a minha família E para você Quais são as suas riquezas Neste mundo? Temos que ser mordomos Das nossas riquezas Administrar muito bem Então você vai fazer O seu desenho aí Bem bonito E depois eu quero ver Esse desenho bonito Que você fez Tá bom? E neste momento Vamos orar? Oremos Cadê as suas mãozinhas? Fechar os olhinhos? Vamos orar Grandioso Deus Que possamos Pai Ser mordomos Daquilo que o Senhor Nos dá Saber administrar Muito bem Os nossos bens E também saber Repartir com as pessoas Que estão ao nosso redor Que possamos Não acumular riquezas Aqui na terra Mas sim As riquezas no céu Em nome de Jesus Amém Amém E nos vemos Amanhã Até lá Tchau Tchau Somos filhos de um rei E o seu reino é meu também Eu sou príncipe Princesa do meu Deus Tchau 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 Tchau